Nesse vídeo de hoje, vou mostrar aqui colhendo uns alfaces desse aqui, que ficou perto, que o meu espaço é pouco. Aí estão imprensadinhas. Eu vou tirar essa carreirinha do meio aqui, pra fazer uma salada com a minha esposa. E vou ajeitar os outros. Aí estão as folhinhas novinhas, mas aí é que é bom, rapaz, fica verdinho. Folhinha molinha e orgânica assim, é que é gostoso. Eu vou tirar essa carreira aqui do meio. Pra fazer uma salada com a minha esposa. E os outros ficarem com mais espaço pra crescer mais, né? Essas outras carreiras. Estou tirando a terra e botando de volta aí, porque já está saindo. E a dúvida seja isso, mano. Decompõe a terra. Vai deixar assim molinho, porque pegou muito sol agora de manhã. Vou tirar mais isso aqui, essa coisa de tal. Maravilha. Tudo orgânico, bonitinho. Vou tirar esses corretos também, ó. A gente está comendo um bocado dele. Tem só um pouquinho. Aí vou tirar esse restinho que tem. Pra poder... Plantar outro. Daqui a pouco eu vou mostrar plantando outro. Eu vou botar pra vocês verem. Tirar logo tudo. É o que a gente não vai usar agora. Minha esposa bota na geladeira. E vai usando. Coisa honesta. Tá cheirando tanto, ó. Porque assim não dá pra vocês sentir aí o cheiro, mas... Maravilha, maravilha mesmo. Eu sei que ia ter esse resultado todo. Coisinha orgânica aqui, sabe? Vou tirar esses outros aqui também. Eu já... A gente do espaço aqui. E já... Isso aqui já tava meio ratado, mas já tava tirado. A semente... Tem outro bocado aqui. Vou colocar isso aqui no cantinho. Aqui mesmo. Estou com a de penta. Desse da face. Aqui eu vou lá. Misturar a terra. Pra plantar de novo. Dá pra ver, né? Tá. Aí mistura a raiz. Misturar a raiz com o usador. Tem ainda. Essa terra tá forte. Aí só potei uma vez. Muito boa ainda. Eu botei esse papelão aqui, ó. Pra proteger um pouco do sol. E de manhã aqui pega o sol da beleza. Mas afastar assim. Tem também, né? É bom muito a chuva. E nem aqueles que tava no chão sofreram aqui só. Então aí, aí já. Roxinho. E pouca. E muito sol também é bom. Esse aqui é os pés de pimpina. Aí eu vou tirar eles. Que eu vou botar isso ali na. Uma caqueira. Ou se quiser faltar lá. E os outros eu vou. Não, ganhando botar os bichinhos. Faço pena, mas eu vou ter que fazer isso. E aí eu vou botar tudo pra ele tá agora. E aí eu vou botar aqui. Vou fazer a pateia todinha assim Porque aí ele Termina assim E a raiva A terra fofa vai se embora O chuchu cresce Toda a flor que eu enterro Agora vou cortar os coentros Falei com minha filha aqui da outra vez Não eram umas valas assim com a mão Semento aqui Aqui nós O processo aqui vocês já viram Mas vou mostrar aqui de novo Tem um dia até outra safra de coentro né Como dirá que ela vem com ela aqui Deve ser miudinho Aqui Salmeando Pode ter um Metozinho orgânico né Para não começar a existir Semento aqui Vocês façam aí Na casa de vocês também É muito fácil A areia tem todo canto Se você não tiver os garrafão Bota numa vaselha Bota numa caqueira Mais placa Não tem que plantar não Faz um bem de andado para a gente Até para a meta Só fazer assim As coisas diferentes Então aliviada na meta Sai da rotina do dia a dia E vem para Fazer o que O que é bom O que a gente gosta Todo mundo Gosta Gosta Negócio de plantação De De óculos essas coisas Só porque a falta de espaço Falta de tempo A pessoa terminando fazendo isso Mas tira um pouquinho do seu tempo Faça isso que você vai fazer bem Vai ver o que aqui O retorno que você vai ter Para o produto Para a sua saúde Para a sua saúde Para a sua saúde Aqui ela está Com as coisas plantadas Agora eu vou retirar Que esse alface Vou pegar uma terra No troco dele Para eles Ficar mais fortinho Para ver se eles crescem mais Se eles não crescerem Ele vai comer assim Pequeninho Que Coisa orgânica É assim mesmo Fica aquelas coisonas Bonitonas Que nem o Aquela de adubo Fica não A gente compra Vou colocar Vou colocar aqui a terra Vou botar na terra Não No pé delas Tem que tomar mais espaço Tem que tomar mais espaço Tem que tomar mais espaço O que é Para que O que é Vamos Para que O que é O que é E aí eles vão engrossar no tronco, ficando aqui as folhas mais bonitonas. Isso é bom demais, ficar a mão na terra, ajeitar o peixinho. A pessoa se renova fazendo isso. A parte de cima vou deixar para fazer depois. Está muito alto, vou botar um banquinho. Ajeitar aqui esse segmentão, tirar os matinhos que tem. Vou enxergar uma terra aqui no tronco. Isso aqui é uns corvizinhos daqueles que eu samei. Só nascer os dois pés. Vou dar uma terra aqui neles também. Vou deixar as pessoas na terra. Vamos atender lá. O batinho. Não se sa baruela. Não se sentar mais aqui. vai ser mais aqui que ele vai se decompondo mas ainda é natura ficou tudo impressadinho é porque foi muita muda para meu povo que espaço a próxima vez que eu vou plantar agora eu vou produzir a muda tentar de novo porque eu tive que comprar que aquelas não nasceu e depois fechou a loja um dia mandando comprar sementes fechou a loja que vende por causa de ração vende tudo mas eu comprei não deu certo mas sementar está muito velho vou procurar nessas casas agropecuárias para ver se encontrar um elemento melhor aí eu faço poucas mudinhas de acordo com o meu espaço aqui ó e pronto gente eu vou continuar aqui esse processo é fácil de fazer vou fazer em todos aqui vocês já viram como se faz e esse vídeo eu vou terminar diferente ou virar a câmera para terminar com a minha nega loura finalizando para vocês pronto finalizando aqui o vídeo com a minha nega loura porque eu chamo ela de nega loura nega como forma de carinho e loura porque ela é loura né não pode chamar só de nega nega loura aí esse filme esse vídeo a gente está encerrando por aqui dando essa dicasinha para vocês vocês passam aí uma hortazinha em breve está vindo outra novidade vou fazer outro modelo de horta hidropônica aí em breve eu estou mostrando aí para vocês esse é o vídeo de hoje se inscreva no canal deixar aquele like compartilhar com seus amigos a ideia até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau um abraço tchau